Olá Dalberto, olá Yolanda, boa noite pra vocês. Vamos então aos principais fatos que marcaram o setor policial nas últimas 24 horas aqui em Matão. Colisão entre carro e motocicleta deixa o motociclista ferido lá no Jardim Aeroporto. O acidente aconteceu por volta das 15 horas de ontem no cruzamento da avenida Pindorama com a rua Armando Fecchio. O motorista de Hyundai HB20 seguia pela rua Armando Fecchio quando colidiu contra uma moto twister vermelha que trafegava pela avenida Pindorama. O motociclista acabou sofrendo o ferimento no pé direito e precisou ser socorrido pelo SAMU e depois em seguida levado para o pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Ladrão estoura vidro de carro e futa uma bolsa da proprietária desse veículo. O carro e a bolsa pertence à funcionária de uma concessionária de veículos no centro da cidade. Quando ela saiu do trabalho e foi entrar no carro, percebeu que o vidro de uma das janelas estava quebrado e a bolsa que ela havia deixado em cima de um banco tinha sumido. As câmeras de monitoramento da loja em que ela trabalha gravaram toda a ação do rapaz em detalhes, inclusive ele é conhecido nos meios policiais. As imagens então foram passadas para a equipe de investigação da Polícia Civil. De posse das gravações, os investigadores reconheceram o acusado e vasculharam as redondezas do Jardim Esperança, bairro onde ele mora, e conseguiram localizá-lo na tarde desta sexta-feira. Segundo os investigadores, ele colaborou com o trabalho deles e inclusive indicou o local onde ele havia jogado a bolsa, ali no gramado do Parque Ecológico. Isso depois de ele furtar os pertences que havia dentro dela. Hoje pela manhã, no Jornal das Saudades, eu disse que a detenção dele era uma questão de tempo e não deu outra. Ele só não ficou preso porque escapou do flagrante, mas o inquérito segue seu curso normal e agora ele vai responder por furto. Eram essas as informações que nós tínhamos do setor policial. Yolanda, Ado Alberto.